Quando se fala em transição do trabalho escravo para o trabalho livre no Brasil, nós falamos de várias legislações que de forma gradual foram conduzindo a este fato da abolição da escravatura e que nós conhecemos muito bem. Mas é interessante quando se fala da abolição da escravatura, estudar sim como se deu esse processo e entender o que implica a palavra trabalho livre no Brasil. O que será esse trabalho livre e como ele é estruturado? Por isso nós dizemos que quanto à lei Áurea, nós sabemos que há um longo processo. Nós sabemos que existe a lei Eusébio de Queiroz de 1850, nós sabemos que existe a lei do ventre livre de 1871, a lei dos sexagenários de 1885 e só assim chegamos à lei Áurea, que finalmente no dia 13 de maio de 1888 é assinada pela princesa Isabel a lei Áurea. Você já deve ter lido, deve ter estudado, pesquisado muito sobre este assunto. E se chama de lei Áurea por causa justamente da palavra Áurea, Áureo, que significa ouro. E nessa questão se diz na história que a princesa Isabel teria assinado esta lei com uma caneta de ouro. Quer dizer, tal era a importância da lei para a nova sociedade brasileira. A lei Áurea, com a lei Áurea, nós temos então o fim da escravidão no Brasil. A famosa abolição da escravatura. E você tem um texto na sua aula de hoje, aliás, leia este texto. Ele vai complementar o nosso conhecimento. Este texto tem o título de Uma Pena de Ouro para a Abolição. A lei do 13 de maio de 1888. Leia este texto e entenda mais sobre a lei Áurea. Mas quando se fala em abolição da escravatura, Rego e Marques, na sua obra Formação Econômica do Brasil, eles mostram que a abolição da escravatura, o fim da escravidão e a própria escravidão, não era apenas incompatível com o sistema capitalista econômico, mas era também incompatível com o sistema ideológico, político, social. Mas vamos entender melhor tudo isso. Por quê? Quanto à questão econômica, quando se fala do fim da escravidão e da transição para o trabalho livre, da abolição da escravatura, a nossa primeira ideia é que, bom, agora com o trabalho livre mudarão todas as estruturas de trabalho, o homem será motivado ao trabalho, ele terá o tempo necessário para o trabalho, para as suas competências, mas não é bem assim. Tanto que Rego e Marques chamam a atenção para o seguinte fato. Eles dizem, não basta tornar a pessoa livre, dar a abolição da escravatura. Claro que a abolição da escravatura foi um passo de ouro, um passo fundamental. Mas, será que naquele que nós chamamos trabalho livre, será que ele realmente foi livre? E mais do que isso, não basta tornar a pessoa livre para dizer que ela está inserida no mercado, para dizer que ela está inserida no consumo, é preciso que se dê a ela uma renda favorável. É preciso que se dê a essa pessoa condições favoráveis de vida na sociedade, condições para que ela possa obter o próprio sustento, para que ela possa estar no mercado. Portanto, o trabalho livre, ele traz várias exigências para a economia, para o capital. Além disso, nós sabemos que nas indústrias, principalmente a partir da Revolução Industrial, com aquela ideia que as indústrias, as máquinas, as fábricas, mas nós sabemos que uma grande crítica tecida na história eram as longas jornadas de trabalho que se teve. As longas jornadas de trabalho às quais as pessoas, os trabalhadores, os proletários, eram então submetidos. E será que essas longas jornadas de trabalho, um trabalho muitas vezes exaustivo, um trabalho que explorava o ser humano, será que ele chegou a motivar grandemente as pessoas? Portanto, são questões fundamentais. Quer dizer, será que o trabalhador, só por ser chamado de um trabalhador livre, ele tinha o tempo para adquirir competências, para formar-se, para refletir, ele tinha um tempo para si mesmo, ou ele agora estava submetido às máquinas, aos ideais da produtividade, da eficiência, da lucratividade? O que os autores querem chamar a atenção aqui? Que se houve esse fato essencial da abolição da escravatura, e se agora nós dizemos que há uma transição do trabalho escravo para o trabalho livre, e se dizemos que há esse trabalho livre, é preciso que ele realmente seja um trabalho livre. E é preciso que os trabalhadores não sejam submetidos a uma nova escravidão mascarada, mascarada nas máquinas, na produtividade, na lucratividade, mas é preciso que o trabalhador seja valorizado enquanto pessoa. E por isso são reflexões fundamentais. Mas Hegel e Marx também apontam quanto no plano político, ideológico, social, que quando se fala em uma sociedade que possui igualdade civil, ou seja, todos são iguais perante a lei, preste muita atenção nessa frase, todos são iguais perante a lei, essa sociedade entra automaticamente em conflito com uma sociedade da escravidão. em que as pessoas não são vistas como pessoas, mas como coisas, como instrumentos, como peças, ferramentas. Por isso, a abolição da escravatura, ela foi essencial no Brasil, não apenas no campo do trabalho, no campo político, no campo econômico, mas no campo das ideias, no campo da sociedade, das relações sociais. Porque em uma sociedade da igualdade civil, todas as pessoas precisam ter os seus direitos garantidos, são iguais perante a lei. Mas, quando falamos em abolição da escravatura, e dizemos que a lei áurea trouxe finalmente o fim para todo o sofrimento desses seres humanos, mas por que nós dizemos que havia um grande sofrimento desses seres humanos, desses escravos? Você já deve ter estudado, e com certeza estudou, leu e pesquisou muito sobre o assunto, a questão dos navios negreiros, do tráfico de escravos, de como os escravos eram transportados, de como era esse transporte. Nós sabemos que os escravos eram transportados nos chamados navios negreiros, Esses navios negreiros, eles tinham condições muito precárias, de modo que alguns escravos até mesmo morriam durante a viagem. Os que chegavam, desembarcavam e eram conduzidos então até aos grandes senhores de engenho, até às fazendas, mas ali eram tratados de forma cruel e de forma desumana. Porém, essa situação para a época parecia até normal, porque são pessoas que estão a serviço dos seus senhores, a serviço das grandes propriedades de terra, e precisam prestar os seus serviços, mas há muitas pessoas, os chamados abolicionistas, que têm um papel importante nesse processo do trabalho escravo para o trabalho livre, que não encaravam isso como normal, de forma nenhuma isso era normal. E esses abolicionistas eram compostos de literatos, políticos, religiosos, pessoas do povo, e que queriam de alguma forma o fim da escravidão. E havia uma luta muito forte para que esse fim da escravidão acontecesse. Portanto, quando se fala na abolição da escravatura, houve muito movimento para que isso acontecesse. Muitas pessoas se opuseram a essa escravidão no Brasil. E por isso é claro que se há essa transição para o trabalho livre, isso nos faz pensar em quê? Nos faz pensar nos dias de hoje. Como são as relações de trabalho? Porque nós sabemos que, segundo o Código Penal Brasileiro, toda pessoa que for reduzida a uma condição análoga de escravo é crime. Mas não basta estar nos códigos de leis. É preciso que nas relações de trabalho as pessoas sejam encaradas realmente como livres. Que esse processo aconteça. Que sejam encaradas como pessoas humanas e valorizadas em seus direitos. Por isso, leia o texto presente em nossa aula, entendendo ainda mais sobre essa passagem do trabalho escravo para o trabalho livre, através da Lei Áurea. Um grande abraço. Obrigada. Bons estudos. Bons estudos. Bons estudos. E aí